Que o pão francês está mais caro, foi feita uma pesquisa do Procon que apontou uma variação considerável no preço do pão francês, do leite também. Pois é, gente, tudo isso, essa alta, esse reajuste no pão francês, tem uma resposta, viu, gente? Isso se justifica devido ao aumento no preço dos combustíveis e também de insumos para a produção. A Tati Simo preparou uma reportagem para a gente explicando melhor o porquê o pão francês e o leite estão mais caros. O tradicional pingado com pão na chapa, a combinação perfeita de todo santo café da manhã, está mais caro. É que o quilo do pão francês e o litro do leite sofreram alta nas últimas semanas. É só reparar nos preços estampados nas prateleiras do supermercado e nas padarias de Três Lagoas. Tudo subiu, né? Tudo subiu. É, não tem nada barato hoje. E o pão não ficou para trás? Não, não ficou para trás, não. Pois é, seu Sebastião, o que não está mais caro nos últimos meses, não é mesmo? E essa alta é reflexo de uma cadeia econômica. A pandemia, somada à guerra entre Rússia e Ucrânia, impactam no preço do trigo, para piorar o combustível mais caro para o transporte desses produtos da fábrica ao mercado. De acordo com o economista Michel Constantino, a elevação dos valores não é uma exclusividade da nossa cidade. Os preços do pãozinho e também do leite estão aumentando, principalmente o do pãozinho, que vem aumentando principalmente por causa da questão do trigo. E nós temos aí realmente um impacto não somente em Três Lagoas, né? É no Brasil todo e também no mundo. O mundo que vem sofrendo. Desde a pandemia de 2020 e 2021, a gente teve aí realmente um desequilíbrio nas cadeias de abastecimento. Então, faltou produtos, a produção foi menor, os preços aumentaram com isso. E nós tivemos também um aumento a partir do combustível e também da energia, que ficou mais cara nesse período. Ao sair, quase sair da pandemia, a gente tem aí a guerra Rússia-Ucrânia. Isso também impacta bastante. A Rússia e a Ucrânia são produtores de trigo, também impacta bastante. E aí nós temos um bloqueio do sistema mundial de pagamentos. Isso tudo vem influenciando os preços locais. O PROCON de Três Lagoas chegou a fazer uma pesquisa de preço e consultou 20 estabelecimentos. O levantamento constatou que o pão francês é vendido a uma variação de 97%. O menor preço é comercializado a quase R$ 10,00 o quilo. E o pão mais caro é vendido a R$ 19,75 o quilo. Sul Mato Grossense Raiz não dispensa um pãozinho e um vinagrete no tradicional churrasquinho. Mas com o quilo do pão francês chegando a quase R$ 20,00, está mais fácil garantir a carne do churrasco do que chegar com o acompanhamento. Não pode faltar na mesa do café da manhã? Não. Todo dia tem? Tem que ter. E é só no café da manhã o pãozinho ou ele vem em outras refeições? Ah, vem no café da tarde ou então à noite também. É muito bom. E a senhora observou que ele está um pouquinho mais caro? Está, está mais caro. Mesmo assim não abre mão dele? Não, nem que eu levo menos, mas eu levo. Tem que ser todos os dias. Só que você observou que ele está mais caro? Sim, com certeza. E ainda assim faz questão de comprar? Ah, com certeza, né? As crianças, né? Precisam todos os dias, né? Quantas pessoas em casa? Cinco. Cinco pessoas em casa. Todos os dias quantos pães vocês compram? Máximo dez. Todos os dias? É, todos os dias. O pãozinho é tão popular na mesa da família translagoense que na padaria deste supermercado são assados e vendidos, uma média de 250 pães todos os dias. Mas não é só ele o vilão do momento. O leite também encareceu. Segundo o Procon, o preço da caixa de um litro do leite tem uma variação de 86%. O litro mais caro é vendido a R$ 8,75 e o mais barato a quase R$ 5,00. O litro do leite pasteurizado de saquinho também consta na pesquisa. O produto varia entre R$ 3,58 e R$ 5,75. Na casa do Everton, o leite não pode faltar. São seis litros por semana. Eu estou pesquisando, porque está meio complicado hoje em dia. Os valores subiu muito, então a gente tem que ficar procurando o mais barato possível para poder sustentar as nossas crianças de hoje. E como tudo, antes de comprar, a regra é... A gente deve procurar preços mais baixos. O Procon mostrou realmente que há variações muito grandes entre esses produtos, principalmente o pãozinho e o leite. Então é hora de buscar alternativas mais baratas.